A família Leal, há mais de 15 anos, vem desenvolvendo uma forma de cultura e cultivo autossustentável no município de Rolim de Moura. São quatro irmãos, um filho e dois sobrinhos, dedicados à lavoura e amor ao campo. A nossa horta aqui é composta, nós somos quatro irmãos, eu tenho um filho que já está casado hoje e está fazendo parte da nossa equipe. Tem um sobrinho também, no caso dois sobrinhos, um está terminando o estudo agora e nós estamos pretendendo trazê-lo para nós para cá também. Porque nós temos que agradecer a Deus, porque essa horta, depois que nós começamos a trabalhar nessa horta, nós fomos muito beneficiados por ela. Então, para nós é uma vitória que nós conseguimos, é um trabalho duro, não é um trabalho que traz benefício. Então, para nós, nós temos que continuar, nós já estamos ficando velhos, quando temos que colocar nossos filhos nesse caminho, para dar continuidade ao nosso trabalho. Nós temos aqui, plantando bastante mandioca, é uma mandioca muito boa, o ano todo. É uma qualidade que nós estamos cultivando aqui agora, que não traz transtorno de vender uma mandioca de má qualidade. É uma mandioca que o ano todo, ela é boa para cozinhar. Pode estar chovendo, pode estar dando sol, que a produção dela é ótima. E ela é boa para o consumidor, porque ela é uma mandioca, que qualquer hora que você pegar ela na banca do supermercado, ela vai estar pronta para cozinhar, não vai trazer transtorno para o consumidor. E nós temos aqui, nós mexemos com mandioca, com maracujá, que você está vendo aqui, essa linda lavoura de maracujá. Ela é uma lavoura que nós estamos começando agora, a primeira produção dela, porque nós mexemos com várias qualidades de produtos aqui. Então, por causa que nós vimos que o nosso município estava precisando, porque vem tudo de fora, e aqui o nosso município mesmo é tão rico, e buscando tudo de fora. Então, nós vimos que há necessidade de nós fazer mais qualidades de produtos, diversificar mais a qualidade. Então, aí nós temos bastante coisa aqui, nós plantamos giló, mandioca, pepino, pimentão, quiabo, brinjela, abóbora madura, verde, nós estamos aí na luta. O incentivo que o produtor pode ter, pode vir do auxílio prestado pelo sindicato, pois cabe a ele orientar os produtores para o sucesso em seus projetos. Hoje o sindicato, hoje nós defendemos igual a família Léo, aqui um exemplo da diversificação de cultura. Eles trabalham em família e a diversificação de cultura, vários produtos, e a comercialização que eles têm hoje, através dos programas institucionais hoje, que no caso existe a lei, mas para essa lei entrar em vigor, alguém tem que lutar por ela. Foi um sindicato, foi um dos precursores, através de sua diretoria, que no qual a gente vê o resultado, a gente fica satisfeito em ver, não só a família Léo, mas várias famílias aqui, sendo atendidas por esses programas, que é a compra, os 30% da menina escolar para o estado, município e o governo federal, que é através do PA, que recentemente agora foi criado o PA municipal, que vai vir atender essas famílias, pois o recurso do PA federal foi cortado, e a alternativa que teve foi criar-se o projeto, o PA municipal. E o sindicato também, igual hoje, ele é mais como instituição orientativa hoje. Tanto organizar as famílias, tanto na questão contábil e juridicamente, que para 2020 agora, nós temos um desafio muito grande, que é a questão de documentação dos agricultores. Alguns aqui, vamos supor, hoje a família Léo, hoje, eles já estão bem avançados na questão de introdução de tecnologia, a organização de documentação com a emissão de notas produtoras, que isso vai servir tanto para o agricultor na questão da aposentadoria, e a questão de estar colocando eles legalizados perante os órgãos reguladores, que é a CEFIM e a CEFAES. Então, o sindicato hoje, a gente luta por direitos, luta para efetivar esses direitos realmente. O papel do sindicato hoje, na agricultura familiar hoje, a gente convida, hoje assim, muitos ver o sindicato ligado só à questão previdenciária. Isso é só mais um programa que o sindicato trabalha. Hoje ele é amplo, o leque é amplo, tanto no incentivo da cultura, que a gente defende a sucessão rural, que é um exemplo da família Léo aqui hoje. Os pais vão passando para os filhos, incentivando. Por que os filhos continuam aqui? Porque eles têm uma qualidade de vida. Eles vão casando, constituindo família, os mesmos estão tendo renda, que ninguém vai ficar na propriedade hoje se ele não tiver renda. E hoje os agricultores aqui, os filhos deles já estão tendo essa renda, a qualidade de vida, estão tendo família e sendo os sucessores automaticamente. Que é o desafio da agricultura familiar para os próximos anos. Que eu digo que a sucessão rural, a agricultura está envelhecendo, na medida que as pessoas vão se aposentando, quem que vai assumir essa propriedade? Os filhos. Então, a família Léo hoje aqui é um grande exemplo, tanto na diversificação quanto na sucessão rural aqui no município. No próximo bloco, veremos como a família Léo recebeu auxílio com alguns projetos para o seu grande empreendimento.